E você sabe que a TV Brasil Central está em São Paulo para acompanhar de perto o estado de saúde do candidato à prefeitura aqui de Goiânia, o Maguito Vilela, do MDB. O ex-governador está internado em uma UTI lá do Hospital Albert Einstein, lutando aí contra o coronavírus. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo conversar com o repórter Pedro Henrique Rabelo para saber as últimas informações. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Danusa. Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Brasil Central. Falamos ao vivo, meio dia e sete minutos, direto aqui de São Paulo. Estamos em frente à entrada auxiliar do Hospital Albert Einstein, onde o ex-governador Maguito Vilela está internado há 26 dias, lutando aí para se recuperar da Covid-19. Ele foi diagnosticado há mais de um mês, iniciou seu tratamento em Goiânia e recebeu a orientação por parte dos médicos para ser transferido aqui para São Paulo, onde, repito, está há 26 dias em recuperação. Maguito que passou no último fim de semana, no último domingo, o momento mais complicado. Segundo os próprios médicos com quem tivemos acesso, uma conversa com médicos da equipe do Maguito, confirmaram que no último domingo foi o momento mais tenso. Em relação ao último boletim médico divulgado pelo hospital, ele confirma que o Maguito se encontra estável, ainda utilizando o ECMO, que é um aparelho que auxilia o trabalho do pulmão. Ele realiza uma espécie de pulmão artificial que realiza o trabalho do pulmão, enquanto o pulmão do Maguito se recupera da inflamação. Então, ele ainda continua utilizando o ECMO, com melhora lenta e progressiva no seu quadro pulmonar. Nós também tivemos uma informação de um médico da equipe com o qual conversamos, e ele admitiu que nos exames realizados ontem, aconteceu uma melhora significativa. Então, essa informação que nós tivemos junto ao médico da equipe, ela é um pouco mais otimista do que a informação do boletim médico oficial. Lembrando que o Maguito venceu o primeiro turno em Goiânia, com 36,2%, o Vanderlan ficou na segunda colocação com 24,67% dos votos, e por isso o segundo turno tem o Maguito concorrendo com o Vanderlan Cardoso. É válido dizer que no período da tarde, normalmente, o hospital divulga um boletim atualizado, por volta das 3, 4 horas, vem sendo esse o histórico aqui do Hospital Albert Einstein em São Paulo, e quando ele for divulgado, nós entraremos na programação da TV Brasil Central para informar em loco o nosso telespectador. Lembrando também que a família do candidato à prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, vive uma expectativa, conta com a torcida de muitas pessoas que, nesse momento, estão torcendo pela recuperação do Maguito, até porque o histórico dentro da família do Maguito Vilela, em relação ao coronavírus, ela está sendo bem complicada. O Maguito já perdeu duas irmãs, a Nelita Vilela, de 82 anos de idade, que faleceu no fim do mês de agosto, e também a Neuma Vilela, de 76 anos de idade. Então a família já está enlutada com a perda das duas irmãs do Maguito Vilela, e agora na torcida para a recuperação do candidato à prefeitura de Goiânia. Nós voltaremos a qualquer momento dentro do TBC Primeira Edição, com mais informações de loco, direto aqui de São Paulo. É com você nos estúdios, Danusa. Obrigada, Pedro, pela sua participação.